Zamorano da Boa Fé, excepcional cavalo de pelagem pampa, filho do tetracampeão nacional espanhol Café da Nova, com a doadora de embriões Paixão da Boa Fé, cavalo jovem, inédito em pistas, em início de sua vida adulta, com grandes qualidades zootécnicas, muito marchador, expressivo e caracterizado, uma grande oportunidade para quem procura um futuro reprodutor com genética consagrada e grande aptidão para pistas. Música